Olá pessoal, estou aqui com a Jessica e estamos bem barbizinhas, bem barbizinhas, Austrália, brega funk, vamos aqui aprender todo o trajeto e no final deste vídeo você clica para dançar na música separada por causa de direitos autorais, tá bom? Vamos começar, quando eu falar direita, esquerda, é sua direita e sua esquerda, aqui estamos com o modo espelho, né, que a gente chama. Vamos começar, então, quando tiver a primeira batida forte, você se prepara e aí começa abrindo, já está aberto, mas você marca abrindo a palma da mão, direita, esquerda e fechou, e aí você mostra o lado direito e flexiona empinando, ok, como você já está nessa posição, você vai dar um passo para a esquerda, se apoia ali e marca o silicone novinho para a direita também, ok? Então, vamos fazer isso, preparou? 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, agora, perna direita, sobe de ladinho no joelhinho, 1, expulsa, 2, volta, 3 e 4, com mais duas expulsões, agora esquerda, sobe, expulsou, volta só uma vez e chama, a partir daqui já muda a frase, aí você vai fazer, sempre que chamar, logo em seguida, direita, esquerda no rosto, vem barbizinha, aí você faz duas flexões de esquerda, desce, desce, segunda vez, vem barbizinha, agora roda o direito e flexiona novamente a mesma esquerda, terceira e última, vem barbizinha, só uma flexão, preparar minha, bate no meio para abrir, e agora vai fazer duas flexões de direita, grande, grande, tá bom? Estamos aqui, a partir do joelhinho já está fácil, se não está, veja de novo, então, vem barbizinha, esquerda, esquerda, vem barbizinha, de novo só rodando, vem barbizinha, e 1, abre, bate e direita, direita, fácil demais, agora você vai fechar sua direita de costas, então você, pelo seu lado esquerdo, faz, tchum, 1, beleza, virou, nessa virada, elas já sabem, então, eu vou ficar aqui na frente para você me ver, vamos marchar direita, esquerda, direita, só isso, hein, vai lá, direita, esquerda, direita, quando fizer o lado esquerdo, atenção, você vai marchar duas vezes e na terceira, ao invés de marchar, vai levantar o joelho, vai lá, esquerda, esquerda, direita, levanta, isso, e bate, como já sabem fazer, eu falei que sabia fazer isso, então, vai, faz, vai, bateu, chegou, e 1, 2, 3, 1, 2, 3, troco, e expulsa, e expulsa, então, o que você vai fazer, vamos fazer de frente, tá, fica aqui comigo de frente, porque de costas não me vê, então, você vai fechar direita, batendo, marchar três vezes, marchar duas, na terceira, levanta, levanta, expulsa, expulsa, como é a marcha da esquerda, eu vou levantar primeiro a esquerda, depois a direita, expulsa, expulsa, isso vai ser retornando pelo mesmo lado que eu fui, então, vamos lá, girou, fechou, marcha, 1, 2, 3, marcha, 1, 2, levanta, levanta, de novo, vai virar, e fechou, 1, 2, 3, 1, 2, levanta, levanta, ai, que bonito, aí, acabou essa parte, vamos dar uma volta inteira, para isso, você vai repetir esse passo, só que agora, levantando a sua direita, mais uma vez, perna que levanta, e braço que fica na perna, o outro na cabeça, então, de ladinho, ó, direita, esquerda, expulsa, 2, agora de costas, direita, esquerda, expulsa, 2, agora para o outro lado, direita, esquerda, expulsa, 2, agora de frente, direita, esquerda, fico, ótimo, última parte, vamos pressionar duas vezes a direita e depois a esquerda, tá? mão contrária, chama, 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 iniciativa da direita, joguei, joguei, fui para o lado direito e empinei, tá? encerrei, agora começa ao lado esquerdo, flexiona, direita também, joga, esquerda, direita, vai para a esquerda e empina, ótimo, acabou, para respirar, você vai marcar passinho das antigas, calcanhar direito, calcanhar esquerda, cruza por trás e marca, calcanhar, calcanhar, com o ombrinho da frente, bate, um, ombrinho, três vezes, bre, gafanque, se não sabe, manda um DM, que eu vou te dar uma aula particular, tá bom? é isso, gente, agora então, clica na tela e dança com a gente, se conecta com a gente na rede vizinha, se você gravar, me marca, que é o reposto! me acompanhe também nas redes sociais, link aqui na descrição do vídeo FIT DANCE